A Paz do Senhor, crianças, tudo bem? Sou a Tia Denise, nós estamos aqui para a nossa lição de número 6 da nossa revista Primários, que tem o título da nossa revista, é Conhecendo o Livro do Começo. Então, nós estamos vendo as lições da Bíblia desde o começo. E a de hoje é sobre a primeira briga. Lembra que na aula passada foi falado sobre Adão e Eva, que eles pecaram e foram expulsos do paraíso. Então, hoje a gente vai ver como aconteceu a primeira briga na Bíblia. Mas antes, vamos falar o textuário junto com a tia? Então, vamos lá. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, vamos repetir com a tia? Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então, vamos à nossa história bíblica? Vamos saber como aconteceu a primeira briga. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, eles vieram habitar na terra, trabalhando. Adão trabalhando para sustentar o lar, Eva cuidando da casa. E então, eles tiveram um primeiro filho, chamado Caim. E depois de algum tempo, eles tiveram mais um filho chamado Abel. Então, a história que a gente vai conhecer hoje é sobre Caim e Abel. Os dois, eles gostavam muito de brincar juntos. Mas Caim gostava de cuidar da terra. Ele plantava e regava as plantas e as flores. Ele colhia os frutos e também dizia que quando ele fosse grande, ele ia ser um grande plantador. Já o Abel era diferente. Ele cuidava dos animais. Ele cuidava de todos com carinho. Mas ele gostava mais, especialmente das ovelhas. Então, quando ele cresceu, ele se tornou um pastor de ovelhas. E naquele tempo de Adão e Eva, Caim e Abel, não se dava o dízimo em dinheiro. Igual a gente dá na igreja hoje em dia, né? Que a gente trabalha e aí pega 10% do nosso salário e dá na igreja como dízimo. Naquele tempo, naquela época, eram as primeiras coisas e as melhores que eram produzidas. Então, quando as ovelhas criavam, era a primeira ovelha, né? O primeiro bebezinho ovelha que era oferecido em sacrifício. E a mesma coisa, as plantas, as primeiras que davam, as melhores, era o dízimo, né? O sacrifício que era dado a Deus. Então, aconteceu que Caim, que estava cuidando da terra, pegou alguns legumes e umas outras coisas e ofereceu a Deus. Mas não era o melhor, não era o primeiro e nem o melhor do que ele tinha acolhido. Mas Abel pegou os melhores animais que nasceu do seu rebanho e ofertou a Deus. Abel entregou para Deus, nesse sacrifício, o melhor que ele tinha, né? E Deus vê nos nossos corações e se agradou da oferta de Abel. Porém, Deus não aceitou a oferta de Caim, pois ele fez de mau grado, né? Ele não fez de bom coração, ofertando o melhor que ele tinha. Mas por que isso? Porque Caim já tinha um coração mau. Ele ficou com muita raiva e inveja do seu irmão Abel. Até o seu rosto mudou, que ele ficou com cara de mau. Mas se nós fizermos o bem, nós vamos ter um coração bom. Mas se a gente fizer o mal, igual Caim, que deixou a inveja e o ódio tomar conta do coração, a gente não vai ter um coração bom. Então, passados alguns dias, Caim chama seu irmão Abel para ir passear na floresta. E como eles eram amigos, né? Abel foi junto. Mas ele nem imaginava o que o irmão dele estava planejando contra ele. Então, Caim, cheio de raiva, cheio de inveja, matou seu irmão Abel. E ainda voltou para casa como se nada tivesse acontecido, depois de ter feito uma coisa tão cruel assim. Mais tarde, Deus já sabia o que tinha acontecido. Mas Deus queria escutar a verdade de Caim. Então, Deus chama Caim e pergunta. Caim, onde está seu irmão? Ele, porém, responde. Não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? Mesmo tendo feito errado, tendo matado seu irmão, Ele ainda continuava com maus pensamentos, com raiva, com ódio e falando assim com Deus. Então, crianças, quando nós deixamos sentimentos ruins entrarem em nossos corações, nós fazemos coisas que desagradam a Deus, que deixam Deus triste. O que Caim fez foi horrível. E ele deixou que a inveja tomasse conta do coração dele e tornasse o coração dele mal. Por isso, ele acabou matando Abel. Então, Deus mandou Caim sair da terra onde ele matou seu irmão Abel. Caim não teria mais um lugar para ficar. Ou seja, ele ia ter que ficar andando por aí, de lugar em lugar. Por quê? Porque o lugar onde ele morava, ali perto dos seus pais, com seus familiares, não era mais um lugar onde ele poderia ficar. Por quê? Porque ele tinha cometido um assassinato, ele tinha cometido um pecado. Então, ele não poderia mais ficar ali. Deus mandou ele sair. Só que Caim ficou com medo que as pessoas matassem ele por conta do que ele tinha feito. Porque as pessoas iam descobrir que ele tinha matado seu irmão Abel. Então, ele ficou com medo que por onde ele passasse, as outras pessoas matassem ele. Só que Deus colocou um sinal nele, para que quando as pessoas vissem ele, não matassem. Porque senão, ele não sofreria, não é verdade? Pelo pecado que ele cometeu. Então, ele deixou o lugar onde ele morava e ficou andando por aí, sofrendo muito, como castigo de Deus por ter feito mal ao seu irmão Abel. E você, criança, sente raiva, inveja? Quando seu amiguinho ou seu irmãozinho ganha elogio ou presente e você não? Como que você fica se alguém que você vê, que você gosta, que a próxima você ganha um elogio da professora? Ganha um elogio da mamãe ou do papai? Ou então, um presente e você não? Como você se sente quando isso acontece? Com raiva, com inveja? Saiba que esses sentimentos não agradam a Deus. Porque sentir inveja é pecado. E quem deixa a inveja tomar conta do coração, fica emburrado e não consegue ser feliz. Então, se isso acontecer, se você sentir inveja, se você sentir raiva, se você ficar triste porque a outra pessoa ganhou alguma coisa e você não, foi elogiado e você não, peça para Deus deixar o seu coração limpo e feliz. Que com certeza ele, com sua infinita misericórdia e bondade, te perdoará. E você será muito mais feliz e terá um coração limpo e bondoso como o de Abel. Porque nós temos que orar, crianças, e pedir a Deus para que a gente tenha um coração bondoso, né? Feliz e limpo de todo o pecado. Porque quando o pecado começa a morar no nosso coração, a gente começa a ser triste, depois a gente começa a ficar malvado. Então, a gente tem que pedir sempre para Deus cuidar do nosso coração para que a gente seja bondoso igual o Abel e não invejoso igual o Caim. Certo? Então, vamos orar para encerrar nossa aula? Vamos fechar os olhinhos junto com a tia, junto com as mãozinhas? Vamos lá. Papai do céu, obrigada por mais uma aula que estamos aprendendo, meu Deus, sobre a sua criação, como tudo aconteceu desde o começo, Senhor. Seja, Pai, com cada um dos teus filhinhos que estão assistindo essa aula. Não deixa, Senhor, que a inveja, que a raiva habitem no coração dos teus filhos, Senhor, dessas crianças. Seja com eles dando alegria, amor, felicidade, Senhor, entendimento, para que tenham um coração limpo e puro. E se algum deles, Senhor, sentiu algum desses sentimentos, tira, limpa o coraçãozinho, perdoa. E seja com eles, Senhor, seja com cada um dos teus filhinhos que estão assistindo essa aula, com seus familiares, dando uma semana abençoada a todos nós. Amém. Isso, meus amores, até a próxima aula, fiquem com Deus, se cuidem. Um beijo no coração da tia Dê. E vamos cuidar do nosso coraçãozinho, para ele ficar sempre limpinho, tá bom? Beijão. E vamos cuidar do nosso coraçãozinho.